O programa de hoje fala sobre a situação das ONGs no Brasil. A Controladoria Geral da União tem um cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas, com mais de 2 mil entidades cadastradas. Em total, elas têm quase 4 mil convênios firmados com o governo federal. A CGU entende que elas não prestaram contas de forma regular sobre a aplicação dos recursos federais que receberam. Isso é um exemplo. Portanto, essas entidades estão proibidas de firmar novos convênios com o governo. O que acontece? A gente estava falando de marco regulatório, estamos falando A, você tem 290 mil e tem um cadastro de 2 mil. Não é um número enorme, mas nós temos problema. Temos problema de controle social, de legislação, como controlar o uso desse dispositivo ONG por, digamos, pessoas mal preparadas, porque pode haver problema, porque é mal preparado, consegue prestar mal contas e realizar os contratos, ou até de má fé. Márcia. Eu diria que tem uma discussão, apesar de ser nova, que começou na década de 90 para cá. Se preparar, transparência, credibilidade, saber prestar conta, perpassa muito a nossa filosofia, a nossa política no Instituto, por que ele foi criado. Apoiar essas organizações no campo da gestão. Você tem que ter uma boa contabilidade, prestar conta muito bem, fazer bons projetos, que tem um impacto, planejamento estratégico, gestão de pessoas. Então, não é porque é uma organização no terceiro setor que não tenha todo esse aparato profissional, administrativo, enfim, que faça a coisa de uma forma correta, séria, eficiente, eficaz e que tenha efetividade. Eu acho que esse é um ponto no terceiro setor hoje, nas organizações. Está crescendo um pouco, os primeiros cursos nesse campo de profissionalização começaram lá atrás, na Fundação Getúlio Vargas com o professor Merege, depois PUC, USP, mas nós estamos ainda engatinhando nisso. Então, esse processo todo de fragilidade perpassa também essa questão da sustentabilidade da organização e de preparar pessoas para saber o que elas estão fazendo. Ou seja, de profissionalizar as ONGs. Exatamente. Agora, a profissionalização supõe que as ONGs recebam recursos. Elas não são lucrativas, mas elas têm que se sustentar. Como equacionar, quer dizer, como que a sociedade controla até onde uma ONG profissionalizada, eficiente, competente, ela precisa de recursos? E o quanto essa quantidade de recursos paga os bons insumos? E o quanto isso pode ser um lucro acobertado? Mário. Quando a gente começa a falar da matéria, vai falar das organizações que não cumpriram. Você introduz o bloco dizendo, as organizações não cumpriram. Nós nunca falamos das organizações que cumprem. Que cumprem, tem muitas. Me perdoe, mas eu disse, tem 290 mil, tem um cadastro com 2 mil, são poucas. Então, eu estou supondo que tem 288 mil que cumprem. Se tem no cadastro 2 mil. Cumprem e cumprem com rigor. A nova organização nossa tem um rigor muito forte. De balanço contábil, um rigor de prestação de contas por vírgulas. É vírgula 96 centavos. E você tem que realmente demonstrar isso. Então, os sistemas hoje de conveniamento que estabelecemos na nossa organização, na minha prática diária, é isso. É diário e constante a prestação de contas na vírgula. Então, existem controles, existem sistemas contábeis, existem balanços. E isso tem que ser demonstrado nos conselhos, demonstrado para o poder público, nos convênios que se estabelecem. E demonstrado para a própria organização. E a organização precisa querer mostrar isso. Não basta dizer que mostra, ela precisa querer, de fato, da publicidade. Eu acho que não é questão de querer. Terceiro setor, organizações terceiro setor, trabalham com questões públicas. Isso é obrigatório. Eu trabalho e recebo verba pública, trabalho com o público, eu tenho obrigação de publicizar as minhas ações e ser o mais transparente possível. Eu não estou trabalhando com outro tipo de... Eu estou trabalhando com pessoas, com beneficiários, com idosos, com crianças. Então, a transparência é uma obrigação, não é querer. As organizações falam muito em cultura organizacional. A cultura organizacional tem que ser uma cultura pública, da coletividade, da prestação e da transparência. Não só para o público interno prestar conta, primeiro, com o público beneficiário. Esse é o primeiro público que tem que ser prestado conta. Esse é o primeiro que faz o teu cribo. O beneficiário conhece a sua ação. Ele é o primeiro fiscal, além do Ministério Público. Porque o que eu acho, na minha opinião, é que o setor está muito burocratizado. Precisa haver um pacto de confiança entre governos, em várias esferas e sociedade civil. E um critério maior na hora de punir, porque as fraudes são detectadas e elas demoram muito para haver a punição. E, em regra, trabalhar com poder público, com recurso público, para uma organização sem fins lucrativos, não é tão simples assim. Os controles, a forma de prestação de contas já existentes, isso nós estamos falando de ONG que tem recurso público. Porque as que só vivem de recurso privado, de iniciativa privada, ONGs empresariais, essas também se sujeitam ao controle daquele investidor. E aquele, com mais rigor ainda, porque ele não vai manchar uma marca que ele levou anos para construir. E nem colocar dinheiro próprio. Olha, eu só quero frisar essa questão da prestação de contas, porque eu acho o seguinte, quando eu digo que a organização precisa querer, a diretoria estatutária tem que ter essa disposição de fazer demonstração contábil e de ações claramente. Por quê? Também. Eu defendo que não se pode ter só a cultura do voluntariado dentro dessas organizações, quando você quer profissionalizá-la. Porque boa parte daqueles dirigentes, esse é um outro calcanhar de Aquiles, estatutários e por vedação legal, não podem receber remunerações. E com a reforma do Estado, ele vem passando parte desse serviço que ele não faz sozinho, ele faz em parceria com a sociedade civil. Por isso que eu falo da reforma do Estado. Esta é a nossa realidade brasileira. E olha que o aparato estatal está enorme. Ou seja, os profissionais que trabalham nas ONGs precisariam ser remunerados por isso. Lógico, para você ter um aperfeiçoamento, uma profissionalização. Nós estamos vivendo um momento que, assim, essa profissionalização, essa organização, prestação de contas, as contas públicas, o usuário, fundamental, o usuário. Eu acho que o usuário é um papel preponderante dentro das organizações. E tem uma mudança efetiva de que as organizações não são de pessoas mais. Ela é do público que ela atende. Ela se organizou para. E tem ainda evoluções a serem feitas no terceiro setor nesse sentido. Na grande maioria, não ser mais organizações personalistas. Fulano fez. Ciclano fez. Ele é bonzinho, então ele atuou e fez. E isto tem esse caráter dentro do próprio terceiro setor de mudança. Então, a legislação vem ajudando muito nesse sentido de você ter a transparência se faz necessário. Quando você atua diretamente com a criança ou com o usuário, não tem como você não ter uma relação ética de transparência. Em todos os níveis. Então, com ele e com a sociedade de uma forma geral. Deixa eu começar um debate nisso que você falou da questão ética e tal. Vou começar um debate agora, no final do segundo bloco, que a gente avança um pouquinho no terceiro com isso. Que é o seguinte. A gente vê também a divulgação na mídia e agora com a internet, nas redes sociais e tal. De ONGs que são criadas, na verdade não são ONGs, são usadas. As ONGs são usadas como fachada para certas manipulações políticas. De um lado ou de outro, não importa. Mas, por exemplo, a gente viu no Iquilix, ONGs que foram criadas para desestabilizar, nos Estados Unidos, para desestabilizar supostamente, para desestabilizar o governo do Hugo Chávez na Venezuela. ONGs do Lugo no Paraguai e etc. Então, vira e mexe, a gente tem notícias pela facilidade da constituição de uma ONG que se constitui a ONG como uma fachada para um uso político. Como é que vocês, qual a experiência de vocês com isso? Como é que vocês debatem essas questões no terceiro setor? Marça. Primeiramente, eu acho que deve-se separar o joio do trigo. Acho muito complicado que tem saído na mídia. Parece que todas as organizações do terceiro setor são pilantrópicas, desviam dinheiro. Na verdade, uma notícia de uma, duas, três organizações, isso vira e toma uma dimensão estúpida. Se divulga muitos escândalos, tem essas organizações que são criadas por político, para ter braço, para desviar dinheiro. São seres humanos, nós somos humanos. Não existe sociedade perfeita e nem setor perfeito. Nem setor nenhum. No Estado, empresa. Agora, é um setor muito heterogêneo. A sociedade civil é heterogênea. Obviamente que tem de tudo. Mas eu acho que o que está faltando é enaltecer e mostrar os grandes projetos e a grande importância que essas organizações têm contribuído para melhorar a qualidade de vida de muita gente. Principalmente dos excluídos. Da população mais pobre. Eu acho que isso toma uma dimensão muito negativa. Claro que deveria-se ter um controle maior para essas organizações. As organizações mínimas, eu diria, não são, eu diria, nem 50% ou 90% das organizações que trabalham com essa falta de, com essa corrupção, com essa coisa absurda que a gente tem visto em algumas. Então, a maioria não faz parte desse universo. Controle é importante. Qualquer pessoa pode criar uma associação, uma fundação. Na verdade, é muito livre. Então, agora, ao mesmo tempo, eu acho que isso é livre. Isso faz parte da sociedade. A nossa liberdade, a democracia dá isso. Agora, que tipo de controle para essas organizações que estão desviando dinheiro? Que tipo de dimensões, indicadores para poder estar mais, punir mais, fechar, fiscalizar? Acho que isso está faltando. Então, legislação e política pública. Eu acho que não falta nada disso, particularmente. Nós temos bastante legislação, até demais. Controles até demais. Agora, você começou dizendo que no primeiro bloco, que precisava de marco regulatório. Não, eu não acho que precisa de marco regulatório. Nós precisamos, sim, do seguinte, de uma lei de introdução ao terceiro setor, que ampare as várias legislações e espaças. Ah, que tem que unificar e articula. E codifique e unifique. Outra questão. A imunidade ou a isenção das organizações sem fins lucrativos, que não são só as filantrópicas tratadas de pilantrópicas, que é apenas uma qualificação que ela tem, que pertence ao chamado terceiro setor. Eu posso ser uma organização despida de qualificações e ter recurso público. Porque sempre funcionou assim. As qualificações vieram depois, para gerar mais credibilidade. Porque a mais antiga que a gente tem é de 1935, de utilidade pública do Getúlio Vargas, como contrapartida pela ação que a sociedade brasileira fazia, as mulheres de prefeitos, governadores e por aí nós vamos. Só que hoje o cenário é outro. Nós temos 200 milhões de habitantes. E há necessidade de uma contenção do próprio Estado, por mais que ele se aparelhe. E esta é a democracia participativa. Nós trabalhamos com a sociedade civil, organizada nessa modalidade de associação, ou fundação privada sem fins lucrativos, para não falar das para-estatais, que o Ministério Público não suporta nem ouvir esta palavra, que é formado por servidor público, com gestão privada. Quer dizer, são modelos que a própria sociedade vai criando e dando arcabouço jurídico, roupagem jurídica. E aí eu volto a pisar e repisar. Não é possível se pensar numa organização sem recursos humanos e financeiros. Verdadeiramente. Vejam a excelência de trabalho que desenvolve uma APAI, uma ACD, o Hospital do Câncer. Esse pessoal todo é terceiro setor. E não é preciso investir em tecnologia, em equipamentos. E olha que a medicina é caríssima. Por isso que eu, quando falam das OS e há desvios, olha, você pode ter certeza. É um combinado daquele chefe do executivo que entrou lá, que ele vai, naquele momento, ele está lá, se ele não pegar a grana agora por meio de alguém, ele não vai pegar nunca mais. Supostamente, eu não estou dizendo que é ele. Existe toda uma máfia, existe todo um crime organizado que permeia isso. Por isso ele é organizado. E nós já temos muitos controles. Gente, uma organização séria para se inscrever em um conselho de base, vamos falar das clássicas, educação, saúde e assistência social. É um calvário. Os conselhos de base, isso eu falo porque fiquei quatro anos no Comas, aqui de São Paulo. E como a cidade de São Paulo é um país, tudo acontece aqui primeiro, porque a demanda é muito grande, formam-se processos onde há um relatório de atividade da execução do serviço que aquela ONG faz. Contabilidade, quer dizer, isso é simples. Você olha, bate. É possível ter esse custo para esse beneficiário? De acordo com o relatório de atividades? Outra coisa, é levado para a competência regional onde está aquela organização e vai um técnico da prefeitura visitar a organização. E nós já tivemos ONGs com endereço em cabeleireiro. Quer dizer, não tinha ONG coisa nenhuma. Isso é pra onde? Isso, quer dizer, como é que chega? Porque assim, é isso, eu vivo isso, a gente vive na Liga e isso o inteiro. Você presta contas e trabalha, desde o dia a dia. A irregular é que aparece, a regular não aparece, porque ela tem controles muito sistemáticos e rígidos até e tem muito trabalho, muitas vezes distanciando até do público. A organização social nasce para ter um determinado procedimento técnico, protocolos em relação a determinado público e vai gastar muito do seu tempo para prestar conta, se organizar, estabelecer, está dentro da norma, da legislação. E isso é o dia a dia das organizações. A sustentabilidade, quando fala da sustentabilidade, óbvio que as organizações têm que estar buscando essa sustentabilidade, apesar de não ser o foco. Zerou, está ótimo. Não tem problema nenhum, porque este é o fim. Não vamos ficar devendo, mas também não vamos... E é isso. Precisa de recurso, não para oferir lucro, mas para fazer bem a sua atividade. Mas é bom ele ter uma... Uma reserva. Lógico. Mas isso é gestão. Isso é gestão. Zerar não é estratégico, não é? Não, zerar, o que eu digo é o seguinte, quero fechar a minha organização hoje, todos os custos têm que estar pagos. Então, é nesse sentido. Eu preciso fazer mais um intervalo e já já a gente volta com o último bloco do programa. Menin. Tchau. Tchau.